Há cerca de um ano inaugurava um novo conceito de estabelecimento em Veranópolis, o Atacarejo Compre Bem. Localizado às margens da BR-470, o local possui como característica principal o grande número de ofertas e promoções. As pessoas devem vir para Compre Bem para aproveitar nossos preços, um lugar que tem qualidade, as pessoas se sentem à vontade aqui, e o diferencial é o preço e qualidade dos produtos. O estabelecimento possui um cronograma próprio de promoções que facilitam a organização semanal das pessoas, que buscam comprar e economizar. As promoções a gente tem na quarta-feira Compre Mais, no fim de semana Favorito, e ainda agora a gente tem mais uma que é na quinta-feira da carne. Então, onde nesta quinta-feira a gente vai divulgar preços de carnes, onde o preço vai ser muito bom e nós vamos ter muita promoção. O local, que neste mês completa um ano, não poderia deixar de comemorar essa data especial, se não com promoções. No dia 24 até o dia 30, no dia 24, que a empresa vai fazer um aniversário, a gente vai ter muitas promoções, mais de 200 itens, que são preço de arrasar. Para conferir as ofertas do dia e do mês especial de aniversário, os moradores de Veranópolis e região podem se deslocar até as margens da BR-470, quilômetro 176, onde fica localizado o estabelecimento, que preza pelo preço baixo e qualidade. E aí E aí E aí E aí